Pode. Pode com calma. Pode com calma. Obrigado, Vitória. Os treinamentos destaques da editoria São Paulo no site sabem que registrou um aumento de até 40% no consumo de água em algumas regiões da cidade no último fim de semana por conta do calor. De acordo com a companhia de saneamento, a água consumida além da média no último fim de semana poderia abastecer mais de 3 milhões de pessoas. Então, a evitada desperdício de água ainda mais nesses dias.